Eu quero convidar você a acompanhar o programa Alta Performance às quartas-feiras, 19 horas. Você vai se inspirar em histórias de pessoas que se superaram, que conseguem obter cada vez melhores resultados, que se tornam antifrágeis, porque muito mais do que resilientes, elas conseguem voltar, depois de cada derrota ou depois de cada dificuldade, mais fortalecidas. Qual o segredo para isso acontecer? Você vai se motivar e se inspirar com a história de muitas delas. Nos acompanhe, eu aguardo você, nós aguardamos você. Até breve.